Não me custa nada, ou quase nada. Aparentemente, se der corda pra megera, eu sei, sou escrava dela, emprestada, mas sou. Desculpe, Olivia, eu aqui com os meus problemas e você... No momento o seu problema é até maior que o meu. Meu cativeiro aqui com você ajudando nem está tão ruim assim. Mas acho que em relação a você, o Inácio tem toda a razão, Esther. Está virando uma escrava da dona Indalina, uma busada. Qual a importância da presidência da associação, Esther? E olha, aguentar a dona Bárbara, acredita em mim, mucama dela. É a mulher mais burra do império. Você vai dormir antes da segunda xícara de chá. Acho que vou até me divertir, mas fique sossegada. Estou cedendo porque não vejo nenhum problema. Se ela exagerar, eu corto. Já basta a filha todo dia, agora a mãe pro chá. Quero distância daquela família. Desculpe, patrão, mas como vai atrair o barão até a praia branca? Usando o doutor Teodoro? O medo que o barão tem de perder a baronesa? Tão jovem, tão atraente. E a doença que ele próprio inventou? Você vai fazer a denúncia anônima ao inspetor de Guaporé. Deixe bem claro que os escravos clandestinos vão chegar amanhã, no início da noite, na praia branca. Dessa vez, vai ser o golpe de misericórdia no barão. Eu passei. Eu fui o escolhido no concurso do banco. Está aqui, na carta do seu trajano. Eu nunca trouxe uma carta com tanta alegria, Jesus. Muito obrigado, senhora Belardo. Tão cedo, preocupado comigo. É, o dia hoje está começando com notícias muito boas. Parabéns, Jesus, mais do que merecido. Depois de todo o seu esforço... Tinha tanta certeza de que iria conseguir que até comprei um presente. Esther. Não é nada valioso, Jesus. Apenas uma lembrança para marcar essa sua nova vida. Henrique, Belardo, venham. Quero que vejam também. Barão. O Jesus ficou tão atarantado com o resultado do concurso que acabou esquecendo de entregar a correspondência. Desculpe, Barão. Não tem importância, Jesus. Todos nós entendemos a sua euforia. Vamos. Tchau. Se você não quer que a sua linda mulher descubra a verdade sobre a sua saúde... esteja hoje às seis horas da tarde na Praia Branca. Sozinho. E com três contos de réis no bolso. Henrique. Vamos. Destoinho, meu amor. Vá. Senhora, é boa demais. Eu... Vai precisar. O trabalho no banco exige trajes mais formais. Parabéns, Jesus. Parabéns. A Rosália me contou. Mas o que é isso? Esther? Jesus, eu vou levar você ao banco para apresentá-lo oficialmente ao conselheiro e ao Trajan. Vamos. Para mesmo. Eu nunca vou poder agradecer o suficiente. Não agradeço. Vá. E parabéns. Parabéns. Tão delicado. Confiar no Jesus e acreditar. Você é maravilhosa. Nem tanto. Eu não tinha razão? Como quase sempre. Eu estava errado ontem, Esther. Mas é que eu fico muito nervoso vendo minha avó chantagear você. Apesar de entender suas razões. Eu também fui bastante seca com você ontem. Eu ainda acho que deve botar um freio nos delírios de minha avó. Sei também que faz isso pelo bem do meu pai. Não só por ele. Por mim. Por nós. Sempre pensa nele e nos outros. Muito mais do que em si mesmo. Meu pai mesmo disse quando você veio para cá. Você é a melhor mulher desse mundo. E ele tinha toda a razão. Prepara um carro confortável e veloz. E dê um recado ao Clemente que nós vamos sair hoje e voltar muito tarde. Sair agora, mano? Imediatamente. Sim, senhor.